Olá, minhas lindas! Dá um lá, ó! Oi, minhas lindas! Por incrível que pareça, eu consegui carregar ele agora pra aparecer rapidinho no vídeo, porque a gente fez um videozinho de narração do dia dos namorados, né? E é namorado narrando. Tudo bem, ele já é meu marido, mas não deixei de ser namorado. Então, eu tô aqui passando rapidinho pra gente gravar, fazer a introduçãozinha pra vocês verem esse vídeo mega legal que ficou. Gostou muito gravar esse vídeo? Oh! E como? Foi fácil narrar? Maquiagem? Foi? Fácil? Show de bola! Tem alguma coisa a declarar? Nada a declarar. Não gosto de gravar ele, gente. Adoro gravar ele. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Assistam aí. Show! Pronto, começou. Aí, ela tá botando um negócio branco. Deu pra ver, olha lá. Parece que é... Acho que é massa corrida. Olha lá, botou massa corrida pra tirar os buracos do rosto. Deve ser. Olha lá, encheu. Encheu, botou mais na testa, no queixo. Bota mais, bota mais. Tem que saber tudo aí. Ela começou a espalhar a massa. Aí, jogou massa pra lá, massa pra cá. Massa no queixo, no nariz. Massa na testa. Vai indo. Jogando massa. Massa pra lá. Agora, um negócio aí que eu não sei o que é. É preto. Aí, ela vai passar, não sei o que. Rosa 01. É isso aí. Com pincel. Isso. Botou o negócio rosa 01 no pincel. É base, base. Isso aí. Jogou base, pouco de base pra lá. Base pra cá. Por isso que ela demora. Aí, roda pra lá, roda pra cá. Demora pra caraca. Aí, fica passando o pincel lá. Pinta pra lá, pinta pra cá. Bota uma mão. Agora, tá botando a segunda mão já. Igual pintou a casa. Pintava duas, três mãos. Aí, já botou. Cortou já. Agora, ela botou mais, mais tinta. Aí, agora jogou pra lá. Pinta. E ela tá ficando igual aquela menina do Crepúsculo. Muito branca. Aí, tá botando. Aí, vai botar o negócio branco. Tá no pescoço. Ih, meu pai de céu. Ah, de parte de dinheiro. Aí, pinta pra lá. Agora, outro negócio rosa. Corretivo. Isso. Botou o corretivo pra tirar as olheiras. Isso aí dá pra ver que é pra tirar as olheiras lá. Fez um triângulo aí. Vai jogar bola de gude. Um triângulo no um. Um triângulo no outro. Pronto. É carnaval. Caraca aí. Cadê a bola de gude? Aí, botou. Avatar. Caraca, igualzinho o Avatar, mano. Igualzinho o Avatar. É Avatar, é Avatar. Caraca aí. Maneiro aí. Que susto mesmo. Aí, foi. Agora, com uma esponja. Ela vai, bota o negócio, tá espalhando. Não entendo. Ela bota e tira. Esse negócio é meio maluco. Não tô entendendo nada. Mas, tudo bem. É a terceira coisa que ela bota no rosto. Aí, com uma esponja, ela vai jogando pra lá. Aí, espalha pra cá. Espalha pra lá. Espalha no nariz. Essa mulher louca. Meu Deus do céu. Era um Avatar. Agora ele já sumiu. Não é mais Avatar agora. Agora, não sei o que que é. Esse aqui tá ficando branco. Parece a bela do Crepúsculo. Aí, tá botando o negócio lá. Aí, vai. Bota pra lá. Bota pra cá. Aí, sumiu as olheiras. Tava cheio de olheira. Não tá mais. Na testa agora. Aí, vai. Olha a coisa que eu faço. Meu Deus do céu. Aí, meu Deus. É trabalho. Não é melhor fazer nada. Agora, outro negócio que ela vai botar lá. Negocinho branco. Não sei o nome. Não deu pra ver. Ah, botou no olho. No olho que ela vai fazer o negócio. Deve ser o espumante. Espumante. Que ela sempre fala. Caraca, durex. Meu Deus do céu. Pra que é durex, mulher? Caraca, pra tirar enruga. Ah, não. Isso aí deve ser o gatinho. Ela sempre fala o negócio do gatinho. Que ela bota durex pra fazer gatinho. Deve ser. Ah, agora ela botou lá um pincel em outra tinta. É sombra. Aí, tá botando sombra lá. Jogou sombra pra lá. Não sei que cor é, mas... Agora ela tá espumando. Espumante. Não, espumando. Espumante. Espumando. É, essa porra aí mesmo. A espumante... Entendeu? Outra cor fazia um DHD. Aí, essa mulher é sinistra, mano. Maquiadura profissional é foda, né? Essas coisas. Não sabe como é que é, né? Caraca aí. Maneiro aí. Não tô entendendo porra nenhuma. Agora, vai botar de novo. No outro olho agora. Não, é no mesmo olho. Puta que o carinha. Pi. Quando eu xingar, você bota pi. Agora azul. Caraca, azul. É. Caraca, ela botou três cores aí. Tá sinistra aí. O negócio é colorido mesmo. Agora ela tá botando por cima. E tá lá. Pingando pra lá e pingando pra cá. Que isso. Tem moleque que faz isso, né? A mulher é maluca. Agora vai botar o preto. Caraca, é muita cor, mano. Eu quero ver e falar que vocês adivinham que cor aí, ó. Sem ela botar. É muita cor que ela bota pra dar essa cor aí. A parada é sinistra, mano aí. Mas a parada é sinistra, mano aí. O truque é o durex. Esqueceu o durex, fudeu. Agora é outra coisa lá. Se for no mesmo olho, eu vou desligar essa porra. Porque como é que eu posso botar outra coisa no mesmo olho? É muita tinta, cara. Bota uma coisa só, uma rápida. Olha lá. Agora é o quê? Agora é brilho. Caraca, por isso que demora, cara. Quando eu falo assim, caraca. Quando ela pensa aí, eu tenho que ficar uma hora antes. Caraca, mano. Aí. Na raça aqui é difícil, hein. É mais fácil narrar um jogo de futebol, mas aí. Agora tá pintando o espelhinho do outro. Não. Agora é o dele, ele não é doido. Isso aí. Isso. Bota o espelhinho. Tá pintando o espelhinho. Isso. Olha lá. Vou fazer o gatinho. Não falei? Não falei que o durex é gatinho? Ela sempre fala que tem que pegar. Cadê meu durex, o seu gatinho? Agora eu sei pra que é. Olha lá. Tirou. Olha lá. Certinho. Tá vendo? Olha lá. Vocês que não sabem, olha o truque. É o macete. É o botar o durex. Se não botar o durex, deu ruim. Agora vai pegar outra cor. Agora vai botar... É, debaixo do olho. Eu não sei o nome não, mas é debaixo do olho. Vai pintar o espelhinho que tem debaixo do olho. Não tem um espelhinho debaixo do olho? É esse espelhinho que ela vai botar. Azul também. Poder dar um... Aguá de azul. Que porra é essa? Aí tem as coisas que ela manda eu falar o nome, mas eu não sei. Aqui ó. A tesoura vai cortar o espelho. Cortou. Ficou assim sobre... Ih, não. Não é pra cortar não. Agora é um batom. Não. Ih, não. Não é batom não. É pra pintar o espelho. É rímel. Agora ela vem com outra coisa. Meu Deus do céu. É muita coisa. Por que não é coisa... Não é mais simples, cara. Fazer nada. Que isso? É muita durex. Demora muito. Ah, cara. 3, 4, 5. Meu pai do céu. Acabou. Que isso? O outro olho. Pronto, viu? É mágica ainda, viu? Agora, ó. Agora vai... Ih, ruim de abrir. Agora ela vai botar um... Isso aí. Não sei o nome disso aí. É pó. Pó compacto. Isso aí. Pó é bom. E olha lá. A fumacinha saiu. Vocês viram? Não viram. E tá ficando branca. E tá botando pó. Joga pó pra lá. Pó pra cá. Pó na testa. Tá ficando boa. Olha lá. Trabalha com isso, né? Você vai pagar um curso pra tu fazer isso aí. Tu vai ver. Agora mais um negócio... Ih, sai do olho. Já falei que ela batou. Mas não é. Agora ela pintando espelhinha lá. Não falei que ela pinta espelho? Ela pinta espelhinha de preto. Olha lá. Louro com pelo preto. Não entendo. Tem que pintar pele de louro. Mais uma base. Olha lá. Olha lá. Agora ela tá vindo. Faz esse negócio pra fazer o contorno do rosto. Olha lá. Vai parecer que tá magra. Mas ela é magra. Entendeu? Mas se é pra... Pra as gordinhas, parece que tá magra. Isso. Botou agora mais na testa. Agora vai afinar o nariz, cara. Como é que a mulher afina o nariz? É de zero que você vai afinar o nariz. Não sei como, né? Não vou falar, não. Mais um negócio de pó. É muito pó, mané. Se a polícia vir aqui, fodeu. Jogou pó, mais pó pra lá, mais pó pro nariz. Olha, tá acabando. Agora, pra finalizar, aquele batonzinho, ó. Desenhado. Ela botou, mexeu pra lá, mexeu pra cá. O desenho, isso. Desenho na boca. Isso aí. Agora tá ficando maneiro. Pronto. Depois de três horas, a gente marca pra sair. Olha lá, viu? Isso aí. Ela começou uma hora da tarde. Pra gente sair pro shopping. Entendeu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá like pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Que aí eu carrego ele pra gravar mais vezes aqui. Não. Corta, corta, corta. Compartilha esse vídeo com todo mundo. E se inscreve no canal, né, gente? Mô, fala pra se inscrever no meu canal. Pra crescer a família. Isso aí. Só escreve, 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 escreve. Me sigam nas redes sociais também, gente. É tudo jeito meio com o blog, tá? Só caçar lá. Passa lá no site também que tem muita coisa legal. Inclusive esse vídeo já tá lá também pra vocês comentarem lá e visitarem o blog, tá bom? Um feliz dia dos namorados pra todos. Lembre-se que além de presente, além de qualquer coisa, o que vale ao respeito, não é não. Isso aí. A mulher tem que fazer comida pro marido. Tem que fazer comida, não. Não só roda integral. Não, ela tem que fazer tudo. Tá vendo como é que é? É isso aí, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Show. Tchau, tchau.